Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja se profissionalizar. São mais de 1.700 vagas ofertadas em 16 cursos diferentes. E para falar mais sobre esse processo de inscrição que iniciou no dia 13 de fevereiro, a gente conversa agora com o diretor de ensino profissionalizante da Seduc, o Edson Alves. Seja bem-vindo ao Jornal do EPRP. De fato, uma oportunidade imperdível para essas pessoas. Exatamente. Então, nós estamos com 1.770 vagas para o ensino profissionalizante de forma subsequente. Então, para alunos que já concluíram o ensino médio. Então, temos aí mais de 16 títulos de cursos técnicos disponíveis a partir de hoje para que o jovem possa fazer a sua inscrição e entrar aí no mercado de trabalho, tendo em vista o quão é importante uma formação profissional e técnica. Com certeza, muito importante. E também, sem dúvida, cursos bastante disputados. Porque um deles é o curso de técnico de enfermagem. A gente sabe do valor agregado nesse curso. Exatamente. Nós estamos com o curso técnico de enfermagem, como também curso em nutrição, na área também de alimentos, em gastronomia. Temos curso de modelagem do vestuário lá na cidade de Itabaianinha. Temos o curso de agropecuária lá em Poço Redondo. Então, temos buscado também diversificar os cursos, vendo a vocação de cada região. Com certeza. Eu ia perguntar justamente isso, porque são polos espalhados por todo o Estado. Exatamente. Nós, quase todas as diretorias educacionais, nós estamos ofertando neste primeiro momento. Então, já estão abertas as inscrições. É importante nós destacarmos que as inscrições, elas acontecem pelo portal do aluno, pelo portal da Seduc, seduc.se.gov.br. É importante que o aluno faça a sua inscrição e, depois da inscrição, ele vá até a escola no qual ele fez a sua inscrição, leve o seu documento de identificação, o seu RG, e também o seu histórico. Por quê? Porque o seu histórico e diploma de conclusão do ensino médio consta a sua média final. E serão avaliados, para esse processo seletivo, a média de português e matemática. Então, aqueles que tiverem maior média serão classificados. Então, depois dessa classificação, eles poderão efetivar a sua matrícula. Até quando as inscrições podem ser realizadas? As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 no portal, a entrega do documento até o dia 27 e o início das aulas já no mês de março. Dia 6 de março já estaremos iniciando todos esses cursos.